Povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, seja um abundante sobre a nossa vida, que maravilha, que liberdade temos nele para adorá-lo, para nos achegarmos à presença santa, gloriosa do Senhor nosso Deus. Pastor Robson, no momento que nos convidou para que nós orássemos com gratidão, ele fez a menção de algo que eu estava pensando simultaneamente, quando ele começou a falar, eu estava pensando nisso, falei, poxa, o ano está acabando, já está bem pertinho do fim do ano, e como que Deus nos sustentou, como que Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem cuidado de nós, nós não podemos olhar isso como sendo algo natural, é assim mesmo, sempre foi assim, não, não é, não, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que tem nos sustentado, que tem nos alcançado e nos conduzido de uma maneira extraordinária, diante de tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente de alguma forma experimenta, a bondade de Deus tem sido sobre a nossa vida e tem cuidado de nós, Deus tem sido realmente um Pai amoroso, fiel, presente a Ele, portanto, toda a honra, glória e adoração em Cristo Jesus. Um escritor americano faleceu recentemente, ele escreveu um livro com uma pergunta, a seguinte pergunta é, salvo do que, salvo do que, esse livro foi escrito pelo Sproul e ele levanta uma tese logo na introdução do seu livro dizendo o seguinte, que há pelo menos três tipos de gente, na verdade quatro tipos de pessoas dentro da igreja, e ele vai dividir isso, ele vai dizer o seguinte, que há um tipo de pessoa dentro da igreja que pensa que é salva, mas não é salva, porque ela pensa que a salvação dela está relacionada àquilo que ela faz, então ela pensa que é salva, mas não é salva, porque a sua confiança está no que ela faz, nas suas obras. Segundo ele, existe um segundo tipo de pessoa que sabe que é salva, e sabe por que é salva, sabe que não é por causa dela, que é por conta da pessoa de Jesus e daquilo que o Senhor Jesus fez, são dois tipos, ele menciona, depois ele menciona um terceiro grupo que sabe que não é salvo, mas gosta de estar com o povo de Deus, tem amigos, tem parentes, gosta de ouvir as canções que são entoadas pela igreja, do ritmo, e uma série de coisas que faz com que essa pessoa compareça, mas ela sabe que não é salva, e ela também não está interessada em salvação, em relacionamento com Deus, não, ela não quer isso. E o quarto tipo de pessoa é um tipo de pessoa que é salva, mas tem suas dúvidas, ela ainda não houve uma construção das verdades bíblicas para que pudesse dar para ela essa sustentação, então volta e meia ela tem as suas dúvidas, mas ela foi salva, já teve uma experiência do novo nascimento, então ele levanta essa tese e apresenta esses quatro tipos de pessoas que estão na igreja. E nessa noite, eu quero trabalhar com você um tema, num texto bíblico que é muito precioso para o meu coração, esse texto ele trouxe muito alento para a minha alma, porque ele faz parte disso, ele foi um desses textos que Deus usou para construir, para solidificar aquilo que eu já tinha recebido em Cristo. Quando eu digo de solidificar, eu estou me referindo à minha experiência de convicção, de certeza da salvação, de segurança da salvação. Eu já tinha salvação em Cristo, eu já sabia porque eu era salvo, mas volta e meia eu titubeava, eu ficava com as incertezas em razão dos meus paradoxos, das minhas contradições, daquilo que às vezes, tantas vezes eu tinha que fazer, não fazia e fazia o contrário daquilo e eu falava será que eu sou salvo mesmo? Se eu sou, por que eu ainda faço esse tipo de coisa? Por que ainda eu penso desse jeito, sendo que eu deveria pensar de um jeito louvável, de um jeito santo? Por que eu às vezes escapole dos meus lábios palavras que não deveriam? Então, esse texto veio e ele encontrou o meu coração e foi como que essa construção, essa solidificação, solidificação da segurança da salvação. Vá comigo então a primeira epístola de João, no capítulo 2, nós vamos ler os primeiros dois versículos deste texto e nós vamos conversar nessa noite sobre como posso ter certeza da salvação. Como posso ter certeza da salvação? Talvez muitos de vocês não se assemelham àquela experiência que eu tive, das incertezas, das dúvidas, mas talvez alguns de vocês passam por essas incertezas às vezes e talvez você que está nos escutando nessa noite ou você que vai escutar, não nessa noite, mas num dia desse, desse ano ainda ou quem sabe do ano que vem, você vai falar como foi bom ouvir isso e eu espero que Deus possa tomar esse texto que é dele, que a palavra dele possa alcançar o seu coração nessa noite. Como posso ter certeza ou ter segurança da salvação? Diz assim o texto, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, filhos, mas também pelos do mundo inteiro. Oremos uma vez mais. Deus bendito, tua palavra foi lida, Senhor, e agora nós te pedimos, suplicamos o auxílio do teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito que é mestre por excelência, ele é que tem condição de lançar luz no nosso entendimento, no nosso coração e nos dá disposição para que ouçamos atentamente a tua voz nessa noite. Traz alento para os teus filhos, para as tuas filhas, para a igreja do Senhor Jesus, que fora comprada com o sangue dele nessa noite. E quanto a mim, esse vaso de barro, usa-me conforme o teu querer, manusei-me, ó Deus, com poder, com graça, com unção do teu Espírito, para fazer bem ao teu povo em nome do Senhor Jesus. Como posso ter certeza da segurança da salvação? Ou melhor dizendo, acho que houve uma redundância aí, né? Como posso ter segurança da salvação? Esse é o nosso tema. Eu gosto muito dessa carta, porque com ela, em especial, com essa porção das escrituras, com esta carta, eu aprendi uma coisa muito interessante, não sei se os meus irmãos que estudam essa carta também notaram isso, mas o que eu aprendi? Eu aprendi que João, ele coloca em paralelo a ética, a ética da vida cristã e a graça de Deus. Ele vai colocando isso como que lado a lado, para mostrar o seguinte, que o evangelho com o qual nós fomos alcançados e que nós ouvimos, ele tem também no seu bojo esse aspecto da ética, da vida santa, da responsabilidade que nós temos. Mas ao mesmo tempo que ele fala dessa responsabilidade, ele coloca do outro lado, se é que a gente pode dizer assim, a graça de Deus. Para você também aprender a descansar na graça de Deus. Para você não cochilar e deixar de cumprir com as suas responsabilidades, enquanto servo de Cristo, enquanto discípulo de Cristo, mas também para você aprender a descansar. Eu exemplifico isso, eu penso que esse texto seria suficiente para dizer, para responder ou para convencer você disso que eu estou falando. Mas eu quero usar como exemplo o capítulo 3 para você perceber se não faz sentido. E ao tempo todo essa carta trabalha desse jeito. Desde o início, ele vem corrigindo equívocos, alertando a igreja sobre os falsos ensinos dos mestres que estavam ali, dos falsos mestres que estavam tentando desviar e trazendo falsa doutrina ou trazendo falso ensino, heresia para o contexto da igreja. E ele então, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele trabalha essas verdades. A ética e também a graça de Deus. Para a gente atentar para a responsabilidade que a gente tem para uma vida santa, para uma vida que glorifica o nome do Senhor, mas também para aprender a descansar. Então veja comigo o capítulo 3, se não faz sentido isso que eu estou falando. Vejam, a versão que eu estou lendo é atualizada, mas numa versão mais contemporânea. Então tem, às vezes, um conceito mais contemporâneo da versão que você tem, que é mais polida. Mas diz assim, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus? Por esta razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora olha o versículo 3, diz assim, e todo o que tem essa esperança, que esperança? A esperança de encontrar com Cristo, de estar com Cristo, de ser semelhante a Cristo. E todo que tem essa esperança nele se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, meus amados, vejam o grande amor com o qual nós fomos amados, nos foi concedido esse grande amor. E anteriormente ele tinha falado disso, e depois ele fala assim, por isso, por essa causa, nós somos filhos de Deus. Agora nós já somos filhos de Deus, embora nós não somos aquilo que haveremos de ser ainda. Mas nós já somos filhos de Deus. Para trazer a ideia é o seguinte, nós não somos mais quem nós éramos, porque nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não estamos naquele estágio, naquele estado de glória, quando então nós o veremos. Embora nós não estejamos naquele estado ainda, nesse aspecto futuro, entretanto, isso não retira de nós o status de que nós já somos filhos de Deus. Mas, quem é filho de Deus e tem a esperança desse encontro com Cristo, para estar com Cristo, e experimentar esse momento apoteótico da glória de Deus, se purifica, porque ele é puro. Então, quem aguarda a volta de Cristo, procura viver uma vida santa. Então, percebe como é que ele coloca isso? É aí, no capítulo 2, nesses versos que nós lemos, e nos outros que vêm na sequência também, ele vai pontuando essa questão da ética, falando dos mandamentos, mas aqui já deu para você ter essa noção. Eu recomendo que você leia essa carta de uma tacada só, marcando, percebendo isso. Isso vai trazer deleite para você, isso vai te ensinar como que você tem que viver na sociedade contemporânea, como que você tem que honrar o nome de Deus, e, ao mesmo tempo, como que você pode descansar no Senhor, deleitosamente, como que você pode ter segurança no Senhor. E nessa mesma carta, se você avançar umas páginas, no capítulo 5, ele vai dizer que o interesse de Deus é que você tenha certeza, a segurança da vida eterna. Olha o versículo 13, o que João disse no capítulo 5 dessa carta. Ele diz assim, Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam, para que saibam que tem a vida eterna. Então, eu escrevi para que vocês saibam que vocês que creem no Filho de Deus, tem a vida eterna. Isso já é um fato, esse presente já é de vocês. Vocês já receberam esse presente por meio da fé, quando vocês creram no Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus, quando vocês aceitaram o Senhor Jesus, quando vocês receberam o Senhor Jesus, vocês receberam esse presente, já é de vocês. Então, eu escrevi essas coisas, disse João, para que vocês saibam. Então, é interesse de Deus que o crente não fique titubeando, não fique oscilando daqui para ali, para acolá. E agora, tenho? Não tenho? Pedi e ganhei de novo? Como é que é isso? Não, você já tem. É o mesmo João escrevendo o seu Evangelho, no capítulo 6, 47, ele diz o seguinte, Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, tem a vida eterna. E note que o verbo que o Senhor Jesus usou lá, o verbo ter, está no presente, ele está dizendo tem. Não é terá, não. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Mas daí, pastor, então, como é que se explica essa questão de que alguns de nós, em algum momento, alguns de nós já superamos isso, como o Senhor mesmo contou a sua experiência, de que no momento ou noto eu fico duvidoso, com a incerteza. Depois ela vai, mas volta e meia ela volta de novo, está presente. Por que isso? É porque é necessário você avançar no conhecimento de quem é o seu Senhor e o seu Salvador, para que você aprenda a descansar nele. Cumpra com as suas obrigações e descanse nele. À medida que você vai avançando no conhecimento, e essas verdades bíblicas vêm como um tijolinho, vai se encaixando, vai conectando os seus elos e você, então, começa a compreender melhor. Ah, agora eu compreendo. Agora entendi. Agora eu consigo dormir sossegadamente. Se ele voltar e eu estiver dormindo, eu irei. Se eu estiver acordado, caminhando para aqui, para ali, eu irei. E se eu tombar, for tombado pela morte, eu estarei com ele no dia glorioso da sua volta. Eu estarei com ele para viver com ele no novo céu e na nova terra. Estão entendendo? Então, algumas pessoas, isso acontece com um processo mais rápido. E outras não. É por isso que a gente entende a importância do discipulado, de estar com gente madura, para compartilhar com a gente, para a gente ir lendo, compreendendo essas verdades. Mas, dito isso, vamos então ao texto do capítulo 2, versículo 1 e 2. Como posso ter segurança da salvação? Então, veja que no versículo 1, o João utiliza aqui o que eu chamo de duas cláusulas. Duas cláusulas. São duas verdades que ele trabalha no versículo 1. A primeira verdade é a verdade, é uma verdade, a primeira cláusula é uma proibição. É uma proibição. É uma proibição no que diz respeito à nossa responsabilidade, à nossa vida de santidade, ao nosso compromisso com o Senhor e como discípulo do Senhor Jesus. Então, a primeira cláusula é uma cláusula de proibição. Ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O João está dizendo, é proibido pecar. Eu escrevi o que eu já escrevi, o que já disse no capítulo 1. É bem provável que ele está fazendo a conexão com o que já foi dito. Ele está tratando essa matéria. Então, ele está dizendo, olha, é proibido, meus filhinhos, é proibido pecar. Vocês não podem pecar. Vocês não devem pecar. No que depender de vocês, vocês devem viver uma vida santa, uma vida para a glória de Deus, para aquele que vocês professam ser o pai de vocês, o Senhor de vocês. Não pequem. É proibido pecar. Não brinquem com o pecado. O pecado é danoso. O pecado é uma agressão ao Redentor de vocês. Não pequem. E por que que João está dizendo isso? Muito provavelmente, porque tinha uma corrente, oriunda da filosofia grega, que ensinava o seguinte, o corpo, o corpo é a matéria, e a matéria é má. A matéria não serve para nada. E essa corrente nociva estava adentrando sorrateiramente na igreja. Então, com esse ensino, já que o corpo não serve para nada e o corpo vai ser destruído, o que importa mesmo no dia final, diziam esses falsos mestres, o que importa no dia final é o espírito. Deus está interessado no espírito. Porque o corpo é a prisão da alma. Ele só serve para aprisionar. Então, como ele vai ser destruído, o que você faz com o seu corpo, não tem problema. E João, ele já vem, inclusive, combatendo isso. Se você quiser ouvir sobre isso um pouco mais, escute a mensagem que o reverendo Robs pregou num tempo desse aí, sobre segurança em Cristo. Você procura lá sobre esse mesmo texto. E ele deu essa ênfase. E logo no início ele mostrou isso. Porque logo no início, João vai trabalhar a questão da encarnação de Cristo. Porque para esse grupo era inadmissível isso, aceitar que o eterno Filho de Deus tenha assumido a nossa estrutura. Só que isso, aceitar isso, é comprometer a verdade do Evangelho. E aí, feito isso, e combatido esse falso ensino, ele vai mostrar, olha, vocês não devem pecar. Porque se isso, por um lado, era uma agressão, uma afronta à doutrina da encarnação de Cristo, do Filho de Deus, por outro lado, isso dava essa chancela para que o povo, então, pudesse pecar. Porque se o corpo não serve para nada, inclusive o Salvador não se encarnou, foi apenas uma aparição dele entre os homens, então, realmente faz sentido. Só que aí João vem e diz, ele é a autoridade de Deus, ele é canal da revelação de Deus, ele diz, negativo, não pequem. Sabe por quê? Porque quando Deus nos redimiu, ele não nos redimiu de modo fragmentado. Ah, é o Espírito que foi comprado, a alma, né? Para nós, Espírito e alma, é a mesma coisa para nós presbiterianos, né? Então, Deus comprou você como um ser integral, que tem corpo e alma. O corpo importa sim, tanto é que ele vai ser ressuscitado de entre os mortos. Tanto é assim, que se você fizer um exercício comigo, com a Bíblia aberta, como você está, um crente bereano que gosta de examinar e ver, veja que em três de suas epístolas, eu separei três aqui, que Paulo dá essa ênfase nessa questão do corpo. Veja comigo o que aparece na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Romanos, ele trabalha um pouco disso, falando da santificação, e dando ênfase à importância do corpo. Depois ele faz isso também, na sua carta aos Coríntios, e depois na carta de Tessalonicense. Essas três cartas, elas têm essa ênfase, essa tônica. Então, olha o capítulo 6, no versículo 12 e 13, ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo, olha aqui, não ofereçam o membro do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos, a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Uma vez que vocês foram alcançados, uma vez que vocês nasceram de novo, então agora o corpo de vocês não deve ser dedicado mais, não deve ser mais instrumentos de injustiças, de coisas levianas, de coisas que não condizem com o caráter de Deus. O corpo de vocês e os membros do corpo de vocês devem ser dedicados a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se importa sim com o que você está fazendo com o seu corpo. Deus se importa sim com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Você não pode ser abraçado por essa filosofia contemporânea para dizer, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, não é assim. Seu corpo foi comprado com o sangue de Cristo. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Olha ainda no capítulo de número 6 também da primeira carta de Paulo aos Coríntios que ele enfatiza basicamente isso, só que agora trazendo um conceito. Um conceito que é muito importante para isso, para a gente ficar atento. Capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, santo, é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados com preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aliás, me permita que eu fui lendo esses dois versos, mas me permita voltar ao 18 que diz assim, Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí Paulo diz assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês pertencem a Deus? Portanto, vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da pornografia. Fujam de tudo aquilo que vocês, ao cometerem pecado, estão pecando contra o santuário de Deus, estão entristecendo o Espírito de Deus. O corpo de vocês é morada do Espírito Santo de Deus. Cuidem dele. Afastem dessas coisas. Olha o que Paulo diz ainda. Engraçado, porque a gente não está influenciado assim intelectualmente pela filosofia grega, mas a nossa prática às vezes é muito nessa linha. Não, meu corpo, deixa comigo. E a gente vai fazendo o que acho que deve fazer, influenciado por uma cultura mundana, por um espírito leviano que afronta a santidade de Deus e às vezes a gente vai se acostumando com isso. Então, olhe na segunda carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, também ele enfatiza isso. Essa mesma ideia da importância do corpo que João está falando lá para não pecar e dentro daquele universo no qual João está ensinando e instruindo a igreja, tinha essa influência. Não, o corpo, deixa, o corpo vai ser destruído mesmo. E aí a gente percebe a luz da Bíblia e o valor disso. Olhe o capítulo 4, versículo 3 da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, Pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus nos chamou para, pois Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, então, a exposição do corpo, vamos pensar aqui o pecado da lacívia, por exemplo, a exposição do corpo, roupas, panos de menos demais na mulher, por exemplo, que tais a exposição muito decotada. Isso tudo é para se pensar à luz da Bíblia. Será que é assim que tem que viver? Porque, afinal, a moda contemporânea, o estilista fulano de tal lançou a grife tal, então, como é que eu vou ficar ultrapassada com os meus trajes? Não. Você não anda com base nos ditames da sociedade do mundo. Você anda de acordo com o princípio do reino de Deus. João está dizendo meus filhinhos, estas coisas que eu escrevi para que vocês não pequem. O corpo tem valor, sim. Vocês não podem fazer o que vocês acham ou o que dá na telha. Não pode pecar. Então, essa é a primeira cláusula. E aí, você pergunta, pastor, mas se essa condição, como eu posso ter segurança da salvação? porque se por um lado eu não faço determinadas coisas que estejam relacionadas à impureza sexual, por outro lado, volta e meia eu meto o pé na lama, penso o que não devia pensar, falo o que eu não devia falar, faço o que eu não devia fazer e tantas vezes eu não faço o que eu deveria fazer, que é o pecado de omissão. E ele é bastante aceitado entre nós. Ah, não, mas esse aqui não. Esse aqui não, eu tenho que tratar com muito rigor, mas esse aqui, todo mundo leva a si mesmo. Só que aí João, ao mesmo tempo que ele trabalha com a ética do reino, do evangelho, ele vem e traz a graça. É proibido pecar, ele traz a segunda cláusula. Foi a segunda cláusula? Existe a possibilidade de pecar. Se todavia alguém pecar, e se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E essa possibilidade, essa cláusula de possibilidade, ela não é um negócio distante de nós, não. Ela está mais perto de nós do que eu e você podemos imaginar. Não é uma possibilidade remota. É uma possibilidade que tantas vezes ela deixa de ser possibilidade e se concretiza na nossa história. Nós pecamos. temos o preceito e a ordem para não pecar e todavia pecamos. E quando isso acontece, o que eu faço? Como que eu fico? Como que fica então? Como é que eu posso ter segurança da salvação? Como eu posso ter certeza diante dessa tragédia, desse desvio circunstancial que me ocorre tantas vezes e que me traz um gemido para minha alma? Tantas vezes eu me sinto como o apóstolo Paulo que diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço, miserável homem que sou. Como que eu fico nesse desespero existencial, nesse paradoxo, nessa contradição, nessa crise que se trava dentro do meu coração? O que pode me dar certeza então, de que eu cruzarei a faixa a quem eu professo e a quem eu entreguei a minha vida? Quem me garante? Ele mesmo garante. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Temos advogado. Quem é ele? Jesus Cristo. Quais são as prerrogativas legais dele? Ele isso fala do currículo dele. Ao mesmo tempo que fala da função dele, ao mesmo tempo que fala da identidade dele, traz a ideia do currículo dele. Não tem manchas, não tem lacunas, não tem brechas, ninguém pode dizer que ele não tem competência para ser bem sucedido e obter êxito diante da minha causa e da sua causa que é vexatória. Temos um, temos o advogado, o melhor. Aquele que veio de cima e se encarnou, é o próprio filho de Deus. Ao mesmo tempo que o texto vai trazer a ideia de continuidade, perenemente, dia, noite, todo segundo, todo minuto, toda hora, 24 horas por dia, nós temos advogado. Não é uma questão ocasional. Aqui e ali e lá, não, o tempo todo. E aqui, esse conceito para advogado é aquele mesmo conceito que o Senhor Jesus utilizou lá em João, a partir do capítulo 14, quando ele dizia assim, quando eu for, eu rogarei o pai, o pai enviará o outro consolador. É da mesma raiz, o paracleton. E uma tradução desse conceito paracleton, que aqui é traduzido como advogado, numa linguagem mais literal, poderia ser traduzido o seguinte, chamado para estar ao lado de. Então, essa ideia, como que isso é consolador? Nós temos um advogado que está junto ao pai, que ao mesmo tempo, ele está ao lado de, do réu, do infrator, daquele que violou a lei, daquele que realmente tem culpa no cartório, daquele que não é inocente, realmente é um pecador, depõe contra ele, e ele sabe disso, não tem como se excusar, não tem como negar a mente dele, a consciência dele, e os fatos dizem por si só que ele realmente é devedor. temos advogado a todo instante, a todo tempo, militando em o nosso favor. Então, aqui a gente então vê a primeira verdade, porque como posso ter certeza da salvação? Nós podemos ter certeza da salvação por causa daquilo que ele faz, por causa daquilo que ele faz, ele advoga a nossa causa. Eu não sei quais foram os seus pecados cometidos nesse ano, não sei nem de hoje, e talvez nem você consiga identificar alguns, mas você precisa diante dessa verdade saber sim, a despeito do que me aconteceu desde o primeiro dia de janeiro de 2021 até hoje, e não foi pouca coisa, não foi poucos os pensamentos malignos impuros que passaram por aqui, não foram poucas as palavras que eu disse que não devia ter dito, as coisas que eu pratiquei, as obras que eu fiz que eu não deveria ter praticado, não foram poucas, mas eu sei que o meu advogado dia e noite na presença de Deus o Pai militou em meu favor e ele alcançou o êxito porque diríamos que é tão valorizado na nossa esfera um bom advogado que tem currículo diríamos que é super valorizado além do conhecimento que ele tem para trabalhar as peças para fazer a defesa consideramos que é uma virtude que é essencial a boa retórica a oratória para chegar diante do excelentíssimo juiz e advogar Cristo mais do que boa oratória e retórica Cristo tem as marcas dos cravos quando ele defende você quando ele advoga a sua causa ele apresenta ao Pai as marcas dos cravos ele morreu no nosso lugar e na cruz levou os nossos pecados você pode ter segurança da salvação sim por causa do que ele faz de novo mas por esse pecado eu morri também outra vez mas por esse pecado eu morri também Pai lá na cruz o senhor é justo o senhor não cobra a dívida duas vezes o senhor já cobrou e eu me submeti e eu me sujeitei eu obedeci eu fui até a morte e morte de cruz eu enfrentei a coroa de espinho eu enfrentei as chicotadas eu enfrentei o escárnio eu enfrentei a zombaria e sobretudo eu enfrentei a ira do senhor Deus e pai eu morri por ele ele é o nosso advogado o que ele faz ele ele é o nosso sacerdote sumo sacerdote que penetrou os céus de uma vez por todas em segundo lugar nós podemos como eu posso ter segurança da salvação por causa do que ele faz mas por conta também por causa daquilo que ele fez o versículo de número 2 diz assim e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas também pelos do mundo inteiro é interessante porque essa ideia da propiciação é um fato acontecido na história de uma vez por todas mas é interessante que João coloca e ele é a propiciação ele não diz ele foi ele é é para a ideia o seguinte de algo que é duradouro que aconteceu na história eu vou explicar isso tentar explicar isso para você uma tradução desse versículo 2 no início aqui que aparece com essa conjunção e poderia ser também além disso eu prefiro ela quando eu trabalhei esse texto num certo momento eu prefiro essa ideia além disso então se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo ponto além disso além de ser o meu advogado além de ser o filho de Deus além de ser o meu salvador além de ser o justo além disso ele é a propiciação pelos nossos pecados e o que que João tem em mente quando ele traz essa ideia no antigo testamento no tabernáculo depois no templo construído por Salomão tinha um espaço um lugar chamado santo dos santos os santos dos santos eram um lugar que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano então o que que o sumo sacerdote tinha que fazer ele tinha que imolar o animal oferecer sacrifício por si mesmo porque ele também era pecador e ele haveria de apresentar sacrifício em favor do povo e interceder pelo povo então ele adentrava aquele lugar imagina você o temor deste homem porque ele haveria de entrar lá no santo dos santos e lá estava o propiciatório a barra de ouro que tinha lá no fundo do santo dos santos era como se fosse o propiciatório numa linguagem para a gente entender o tribunal de deus instalado na terra onde o homem o infrator tinha que encontrar com o seu criador com o santo com o santo deus o santo deus aquele de quem isaías vai dizer depois que os serafins que clamava de uns para os outros santo 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 cobriu os olhos se lembram porque ele é o santo 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 os serafins tinham que cobrir os seus olhos e agora o sumo sacerdote está adentrando ali para representar o povo o povo está lá do lado de fora com expectativa aquele era um momento memorial era um momento único do ano em que o povo seria propiciado por deus em que o povo haveria de receber o favor de deus o sacrifício foi realizado o animal puro foi imolado inocente sem defeito e lá está ele para se encontrar e representar o povo diante de deus se não tivesse cumprido a lei rigorosamente conforme era prescrito naquele rito o sumo sacerdote seria fulminado ele morreria lá deus o mataria então ele adentrava ele adentrava com o sangue do animal que foi imolado e ele então quando ia se aproximando e se aproximando do propiciatório ele pegava gotículas do sangue e aspergia e ia jogando as gotículas do sangue sobre o propiciatório do animal inocente sem defeito que foi imolado lá fora e ia jogando as gotículas do sangue para que finalidade para aplacar a ira de deus para que ele iria o povo fosse fulminado joão está dizendo assim ele é a propiciação foi o sangue agora não o sangue de toros de bodes de bezerros dos animais que aludiam e apontavam para ele mas agora é o próprio filho de deus que se manifestou na história e se fez um de nós e o sangue dele foi derramado e então o sangue dele aplacou a ira de deus ele é o nosso advogado mas ele também é o sacrifício oferecido a deus de uma vez por todas como eu posso ter segurança da salvação entendendo essas coisas entendendo que ele além de interceder por mim além de ser meu advogado ele ofereceu a si mesmo ele foi o grande sumo sacerdote acima dos sacerdotes levíticos mas além de ser o grande sumo sacerdote ele mesmo foi a oferta ele pagou todos os nossos pecados e nos propiciou e nos conquistou o favor de deus o pai deus então não nos fulmina deus então não nos consome com a sua ira ele que é santo e puro de olhos e não pode contemplar a maldade por conta do que cristo fez na cruz estão compreendendo dá para dormir melhor essa noite dá para botar a cabeça no travesseiro e falar agora sim agora eu fui despojado da minha autoconfiança não é o que eu faço não é o que eu deixo de fazer muito embora eu tenha responsabilidade em razão da ética do evangelho mas é em razão do que ele faz e fez por mim ele morreu minha morte ele bebeu o cálice da ira de deus ele experimentou o justo juízo de deus ele aplacou a ira de deus e por conta disso eu posso ter segurança da salvação um familiar meu muito próximo certa feita me ligou me ligou apavorado com a voz embargada chorando e ele perguntava a mim do outro lado da linha Fábio você conhece um advogado eu estou precisando de um advogado e eu fui me interar ele estava numa grande enrascada correndo o risco de ir para o Chilindró e eu depois que me interei falei conheço conheço sim porque ele sabia e daquele jeito daquilo que ele estava sendo acusado ele iria para detrás das grades ele seria mesmo penalizado ele sabia existencialmente historicamente a importância de um defensor de alguém que haveria de defendê-lo não para dizer que ele era inocente porque Cristo quando realiza essa função perenemente diante de Deus ele não está advogando que você é inocente não ele sabe que você e eu somos devedores ele sabe mas ele sabe também que o que ele fez resolveu de uma vez por todas eu pergunto você nessa noite você já precisou de um advogado você precisa de um advogado está precisando de um advogado talvez você pensa nessa esfera terrena talvez você diga ah não pastor estou bem muito obrigado eu não tenho nenhuma pendência com a lei mas eu quero te dizer que em relação a Deus o ser humano precisa urgentemente desse advogado mas não pode ser qualquer advogado não pode ter parcerias com outro advogado não pode ser Jesus mais Maria não pode ser Jesus mais os santos não pode ser Jesus mais isso e aquele outro é Jesus só aceita ser o advogado exclusivo seu ou é ele ou não pode ser ele e por que que você precisa porque nessa mesma carta no capítulo 3 no versículo de número 4 diz assim todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei o pecado é a transgressão da lei e todo homem é pecador então todo homem precisa de Cristo e se não tiver Cristo como advogado vai entrar numa enrascada porque se Cristo não é o seu advogado também você não pode ter em seu favor a propiciação dele pra você a propiciação dele é em favor de um povo exclusivo você quer tê-lo como advogado você precisa dele como advogado talvez você pergunte o que eu tenho que fazer pastor aceite a Cristo como seu salvador receba Cristo como seu salvador e senhor e creia e creia no que ele realizou na cruz do calvário e então ele será doravante o seu advogado para sempre e naquele grande e glorioso dia quando todos nós teremos que comparecer diante de Deus você não terá que ter medo porque a voz que você ouvirá a voz que ouviremos é a seguinte vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo ao passo que se você não tê-lo como advogado o que você ouvirá é apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço de que lado você estará que voz você ouvirá que Deus te abençoe que Deus te ajude em o nome de Jesus vamos orar de Deus te abençoe